É possível, mentora, emergir? Claro que sim! E aí, Aínia? Como que a gente emerge, entrando no fundo do poço? Como emergir? Primeiro, que depende de você. Você tem que se preparar para essa fase. E por que eu digo que é importante você se preparar para essa fase? A grande maioria das mulheres passa a ter sintoma, passa a engordar, passa a criar barriga, o alien começa como P, vai para médio, G, 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 extra G, e ela não sabe. Por que a mulher não sabe? Porque ela não se preparou. E você não está... Eu entendo você, Aínia, porque ninguém te preparou. Mas a partir do momento que eu estou aqui, te ajudando, está no momento de você se preparar, aprendendo. Ponto dois, saber. Essa coisa do saber é muito boa, mas saber o quê? Eu já falei que o saber é o poder, mas não é isso. Mas o saber do que acontece com o seu corpo. Se você não entender que nessa fase muda a tua fisiologia, você vai ficar igual a rainha, fazendo dieta. E se frustrando. E ficando arrasada. Porque isso aqui, do se preparar, conecta com o saber. O que acontece com o teu corpo? Como é o ciclo da ruína? Que sintomas vêm que se anunciam a partir dos 40? E que se você não se der conta, isso vai te afetar muito. Hoje eu atendi uma rainha a primeira vez. Ela sempre pensou que os problemas que aconteceram lá, mais ou menos aos 45, tinham a ver com o casamento. Cinco, sete anos depois, olhando para trás, ela viu que não tinha a ver com o casamento. Ela viu que tinha a ver com a pré-menopausa. Ela não estava preparada. Ela não sabia. E olha o quanto isso impactou na vida dela. O saber. O que acontece com o meu corpo? O que muda? Porque as pessoas só querem o quê? Aquela pílula, o que eu faço para resolver tudo isso? Os 76 sintomas que eu venho anunciando da menopausa, do climatério, pioram, pioram grandemente, mediante como está o teu estado, da tua máquina. Então é importante essa dupla aqui para você aí. Terceiro, agora aqui vem outro divisor de águas. Eu não vou citar nomes, eu gosto de trazer, porque acontece tanto isso na minha prática. A mesma, sim. Ela segue o doutor X. O doutor X. E ela está usando o que o doutor X sugeriu. Eu disse, eu não estou dizendo que o doutor X está errado. Eu estou dizendo, será que o doutor X está preparado para a tua fase? Provavelmente não. Sabe por quê? Ela está cheia de dor, cheia de dor, dói o corpo inteiro, ela não dorme bem. E detalhe, rainha, ela está no peso. Então, muitas vezes, a pessoa está no peso e está fazendo tudo errado. Então ela é assintomática. Ela só não engordou. Não engordou. Mas por que eu estou falando aqui? Porque você tem que selecionar o profissional que está preparado para a mulher dessa fase. Eu gosto até de dizer, não tem que ser eu a sua mentora, médica, ginecologista, formada com pós-graduação em neutrologia. Eu não preciso nem falar. Mas você tem que ter um que conecte. Aquele profissional é muito bom, mas ele entende da mulher que está na menopausa, aqui é um grande gap. Um grande gap. Você está fazendo o que não está funcionando. Quem está frustrada, fazendo dieta, malhando mais, e não está eliminando o alien? Isso aqui. Quem você segue? Quem te guia? Não dá para torcer para dois times. Um time só. Não dá para amar, querer o céu e o inferno. Você escolhe o inferno ou o céu. É por aí, é o dual. Tem que escolher um. No máximo, se você escolher um segundo ou um terceiro, tem que ter a mesma linha de raciocínio. Se não, o doutor X vai falar, faça isso. O doutor Y vai falar, faça aquilo. O doutor Z vai falar, faça aquilo outro. E, na verdade, você vai falar, o que eu faço? O que eu faço, se cada um fala um? escolhe um ou, no máximo, dois que falem a mesma língua. Porque os pontos vão ser convergentes. Porque aí você vai seguir aquilo e vai fazer acontecer. Agora, quando você... Ah, eu vou ver o que esse médico está falando. Médico ou nutre. Vou ver o que está falando. Ah, essa aqui, nem é médica, nem nutre. Vou ver o que ela está falando. Mas está todo mundo metendo a colher na panela da menopausa. Ah, e põe essa pitada. Ou sai em soço, como dizia minha avó, ou sai salgado. Ah, e põe essa pitada. Não faz isso. Comento com vocês uma coisa. Às vezes eu vejo pessoas que não têm o domínio falando cada coisa. Eu falo, uau. Eu não teria coragem. Por isso que eu não falo o que é na minha área. Não falo. Para não falar bobagem. Eu não preciso saber de tudo. E quando alguém me pergunta sobre tal tema, quem está aqui sabe, eu falo isso. Eu falo, eu não sei. Eu não sei. Uma paciente minha me mandou uma mensagem. Ai, doutor, o que você acha dos remédios preventivos para o Covid? Eu disse, eu não sei. Eu não trato. Eu não vou paupotecar. Eu não vou falar, eu acho que é bom, eu acho que é mal. Eu simplesmente sou neutra. Se eu precisar, eu vou buscar um profissional que esteja fazendo isso. Não é a minha atuação. Eu não tenho esse público. Eu não tenho expertise. Eu não estudo esse tema. Quando começou o Covid, eu fiz uma live. Eu fui fazer uma revisão de tudo para eu trazer. Depois, tanta coisa já mudou, eu não me posiciono. Tá bem? Só para citar para você que o selecionar o profissional é fundamental, Rainha. Se não, você vai ficar tipo, vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá. Você nunca vai saber o que fazer. Quarto, você tem que fazer... Lembra que você mergulhou no fundo do ciclo da ruína indo para a menopausa perpétua? Você tem que fazer uma emersão. Você tem que emergir. Mas para você emergir, você tem que fazer uma imersão em tudo isso que eu venho falando. Em todos esses tópicos que eu falei. Se preparando, sabendo, trazendo esse conhecimento para você tomar essas decisões. E se você não faz uma imersão, você não vai emergir. Olha como a diferença de uma letra dá um contexto total. Você fez. Foi para o fundo do poço, ciclo da ruína, menopausa perpétua, precisa emergir. E para emergir, você tem que emergir no conhecimento. Mas no conhecimento baseado em que, mentora? Vem comigo. Em ciência, aqui não tem achismo. Ponto um. Conhecimento baseado em que? Na experiência do profissional que vos fala. E que mais? Conhecimento baseado em que? No resultado do profissional que hoje fala. Eu estou na fase da menopausa do climatério. Não tenho... O que é não ter menopausa? Viver sem menopausa? É não sofrer. Não tenho por quê? Porque eu aprendi todo esse conhecimento por anos e anos de imersão na medicina. O que eu falei, mentora? Se preparar, saber, escolher o expert, Fazer uma imersão. Tchau. Tchau.